Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, aula de número 24, que bacana, hein? Bom, essa é para você, querido ou querida estudante do oitavo ano e do nono ano também, tá bom? Bom, até aqui a gente já sabe, você já me conhece, mas nunca é demais dizer que eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, eu venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, pois é. Bom, e eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, estou vestindo agora nesse momento uma camisa preta e branca, com um jaleco branco por cima e atrás de mim, como de costume, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município, a nossa queridíssima princesa do sertão, Feira de Santana, Bahia, tá bom? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, essa aula vai ser uma continuação de algo que a gente já começou a estudar na aula de número 23. Pois é, então vamos nos situar? Na aula 23, a gente começou a estudar o cálculo de área com alguns quadriláteros, né? Na verdade, a gente viu os paralelogramos, e dentro dos paralelogramos, a gente viu, né, os casos particulares ali do retângulo, que é uma figura geométrica plana que você já conhece, e do quadrado, tá bom? Bom, então como é que a gente vai continuar nessa aula? Nessa aula a gente vai continuar com quadriláteros ainda, só que pensando no cálculo de área do quadrilátero chamado losango, certo? E é isso aí, vamos lá? Então, vem comigo que vai ser massa, valeu? Bom, vamos fazer assim, essa tela sai, a gente faz aparecer a outra tela, que é essa daqui, onde geralmente as nossas aulas acontecem no nosso quadro aí, um quadro digital, né? Muito bacana. Bom, o que é que eu tenho pra você, o que é que eu pensei com muito carinho pra você nesse momento, nessa aula? Bom, que tal a gente tentar fazer aqui um trabalho de investigação, né? Você já deve ter assistido, sei lá, filmes, né? De investigação policial, ou até desenhos animados, né? Podem existir desenhos animados, onde os personagens ali trabalham como investigadores. O que é que eu tô querendo trazer? Que a gente use dessa tarefa de investigar para aprender, né? Por quê? Porque tanto investigar quanto aprender exige de nós observação, às vezes, questionamentos, né? Fazer perguntas, dúvidas que podem surgir no meio do caminho, desafios que podem aparecer na nossa frente, né? Então, tudo isso faz parte da tarefa de investigar e também faz parte da tarefa de aprender. Então, que tal, né? Investigar para aprender é uma ótima alternativa, né? E eu acho que a gente pode tentar aqui agora nessa aula, tá bom? Então, vamos lá? Beleza. Mas, para investigar, a gente precisa conhecer alguma coisa. A gente precisa ter conhecimentos antes, para que esses conhecimentos nos ajudem a finalizar a nossa investigação, a chegar, né? Em algum resultado dessa investigação. Então, o que é que a gente sabe até aqui e que vai ser útil para nós nessa nossa investigação dessa aula? Para esse momento, a gente vai precisar lembrar, né? De algo que a gente estudou nas últimas aulas aí, que é a área de retângulos. Ou, de uma forma mais geral, a área de paralelogramos, né? Porque o retângulo é um paralelogramo. Isso está lá na aula 23, tá bom? E como é que é calculada essa área de um retângulo, ou de um retângulo qualquer, é sempre a medida da base ou do comprimento, tá? Comprimento ou base, multiplicado pela medida da altura ou largura. Beleza? Então, a gente escreveu essa expressãozinha aqui na aula 23. Olha só. Que a área do retângulo, tá? É um B vezes um H, certo? Lembrando que esse B representa a medida do comprimento ou da base do retângulo. E lembrando que esse H representa a medida da altura ou da largura do retângulo. Certo? Bacana? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa investigação partindo desse conhecimento que a gente já tem. Bom, então, é isso aí. Vem comigo aqui e agora. Vamos aqui descer. Aliás, vamos subir a nossa tela. Está lá em cima, professor. Olha só. Aqui, ó. Está aqui em cima. Bom, então, vem lá. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Vem comigo. Vamos investigar. Vamos começar a nossa investigação. Certo? Dentro de um retângulo foi construído um losango. Veja a ilustração abaixo. Então, antes de a gente continuar a nossa investigação, né? Vamos falar dessa figurazinha aqui, ó. Desse polígono chamado losango. Losango é um tipo de quadrilátero. Quadrilátero. Quadrilátero, figura plana ou polígono, que tem quatro lados. Olha só o nome. Quadri, quatro. Látero, lados. Né? Então, toda figura plana, todo polígono, que tem quatro lados, né? Por ter quatro lados, vai ter quatro ângulos internos e quatro vértices. É chamado de quadrilátero. E o quadrilátero, losango, né? O quadrilátero, losango serão aqueles que vão ter os quatro lados com a mesma medida. Como assim, professor? Se a gente pegar aqui, ó, medir esse lado, vai ter a mesma medida desse, vai ter a mesma medida desse e vai ter a mesma medida desse. Então, o losango é esse tipo de quadrilátero. Quadrilátero. Então, na sua cabecinha, talvez, você já esteja pensando assim. Professor, então, eu posso dizer que o quadrado, ele é um losango com certeza. Com certeza. O quadrado, ele é um losango. Por que que um quadrado, ele é um losango? Porque o quadrado é um quadrilátero que tem os seus quatro lados do mesmo tamanho. Com a mesma medida. Então, o quadrilátero é, sim, um losango, tá? Então, vamos entender o que é que a gente tem até aqui. A gente tem um retângulo. Olha só. Esse seria o retângulo aqui, ó. A, B, o C e um D aqui, ó. Esse seria o retângulo. Isso forma o retângulo, ó. Todo esse contorno aqui forma o retângulo, né? Todo esse contorno. E dentro dele foi colocado um losango ali lilás, tá? Então, aquela primeira frase diz isso pra nós, tá bom? Beleza, que bacana. Ah. A área encontrada para o losango foi a metade do produto. Antes de eu continuar lendo, eu vou parar aqui. E a gente vai entender, a gente vai entender o que é essa metade do produto, tá? Metade. O que é que significa metade? Vamos lá. Metade de quatro. Aí você já pensou rapidinho e disse aí pra você mesmo. Dois. Metade de seis. Aí você já pensou aí direitinho, rapidinho. Três. Metade de dez. E aí você já matou a chorada. Cinco. Mas como é que a gente faz para encontrar esses resultados calculando metade? Metade, calculando metade, significa dividir por dois. Tudo bem? Até aí, bacana. Então, metade dividir por dois. Por dois. Bom. Produto. Produto. Produto em matemática é o resultado de uma operação, de uma conta, né? O produto é o resultado da multiplicação, da conta de vezes. Bacana. Então, metade do produto, ou seja, vai ter uma multiplicação, já que a gente está falando de produto. E essa multiplicação vai ser a metade, vai ser dividida por dois. Beleza? Então, a área desse losango vai envolver uma multiplicação que será dividida por dois. Ótimo. Só que essa multiplicação acontece entre o quê? Acontece entre a medida de suas diagonais. Medida de suas diagonais está falando medida das diagonais do losango. Mas, professor, o que é diagonal? Agora que eu vou te mostrar o que é diagonal. Diagonal é essa linha reta, esse segmento que vai ligar, ó, que vai vir desse pontinho aqui do losango até esse. Isso aqui seria uma diagonal do losango. E a outra diagonal do losango seria esse aqui, ó. Seria essa, né? Essa daqui seria outra diagonal do losango. Então, calma aí, professor. Vamos organizar as ideias. Então, significa que a área do losango vai ser o valor dessas diagonais, o tamanho. É, esse valor que eu estou falando é o tamanho, a medida da diagonal. Então, esses valores das diagonais, essas medidas das diagonais vão ser multiplicadas. E depois, a metade, professor, dividir por dois. É isso? Exatamente isso. A área do losango, pegar a medida das duas diagonais, multiplicar e dividir por dois, já que é a metade. Tá bom? Então, até aqui, tudo bem? Beleza, massa, né? Tenho certeza absoluta que você já conseguiu captar aí a mensagem do que a gente está trazendo aqui agora. Só que tem uma pergunta para ser respondida, e essa é a pergunta que faz com que a gente entre nessa tarefa chamada de investigação, tá? Então, por qual razão, por qual motivo, né, a área do losango ficou determinada dessa maneira? Por que que a área do losango vai ser pegar os valores das diagonais, multiplicar e depois dividir por dois? Por que que é assim? Ah, e agora é que a gente começa a nossa tarefa de investigar, e investigando a gente vai aprender. Então, olha só. O que é que a gente tem aqui? Vamos pensar, vamos olhar para essas figuras, né? E vamos pensar no retângulo, né? Ligando ali o A com o B, o B com o C, o C com o D, o D com o A, né? A gente tem o retângulo. O retângulo todinho aqui, olha só. Isso aqui que eu estou movimentando a canetinha ali em cima, ó. Esse é o retângulo. Ok? E a gente sabe calcular a área de retângulo, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui alguns valores para o comprimento do retângulo, ou a base do retângulo, e coloquei aqui um valor para a altura ou largura do retângulo. Só para a gente começar a investigar, né, e tentar entender o porquê que a área do losango fica daquela forma, tá? Então, tendo o comprimento e a altura de um retângulo, ou base e largura, quanto faz, a gente consegue calcular a área. Então, a área do retângulo, que eu estou chamando de AR, área do retângulo, é o comprimento 6 vezes a altura 4, tá? Fazendo 6 vezes 4, centímetro vezes centímetro. Olha só. 6 vezes 4, fazendo essa multiplicaçãozinha, 24. Centímetro vezes centímetro. Na matemática, uma coisa vezes ela própria. escrevendo em forma de potência, centímetro ao quadrado, ou centímetro elevado a 2. Então, a gente tem a área, tá, do retângulo que está construído ali. Só que eu coloquei ali um AL. O que é esse AL? Esse AL vai significar a área do losango, tá? Então, vamos assim. Como é que a gente vai achar essa área do losango? Vamos lá. Pegar o que está no texto aqui, ó. Metade do produto das medidas das diagonais. E aí, o que é que a gente vai fazer, né? Vai olhar para as diagonais daquele losango e vai fazer uma multiplicação entre elas. Depois, calcular a metade, dividir por 2, tá bom? Então, vem comigo, que já já a gente vai entender por que que isso está acontecendo. Valeu? Bom, então vamos fazer assim, ó. Vamos rabiscar aqui as diagonais para ver se a gente consegue chegar lá. Ó, digamos que isso aqui seja essa diagonal que fica em pé, que fica na vertical. E essa diagonal que fica deitada fica na horizontal. Quais são os tamanhos delas? Quais são as medidas delas? Basta agora que a gente olhe a figura, tá? Olha a figura, olha o retângulo, olha as diagonais que a gente acabou de marcar no losango e tenta achar as medidas dessas diagonais. Então, eu vou fazer um silênciozinho aqui para te dar um tempinho para pensar e você ver de onde é que você vai tirar os valores dos tamanhos dessas diagonais. Eu vou fazer alguns segundinhos de silêncio para você tentar encontrar, beleza? Bom, e aí? Será que você consegue encontrar isso? Será que você encontrou? Vem aqui comigo. Olha só. Olha só. Se a gente olhar para o retângulo, essa altura do retângulo tem o mesmo tamanho dessa diagonal aqui, ó. Tem o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, aquela diagonal ali mede 4 centímetros. 4 centímetros. Então, vamos logo escrever isso aqui na área do losango. 4 centímetros. Vem comigo. 4 centímetros. 4 centímetros. Ótimo. Vamos tirar a interrogação. Belezinha. Ah, professor. Então, peraí. Já vi ali, ó. Eu já estou vendo ali, professor, que esse comprimento aqui de 6 tem o mesmo tamanho da diagonal que está deitada no losango. Com certeza. Tem o mesmo tamanho. Então, essa diagonal tem uma medida 6 centímetros. Beleza. Ah, professor. 6 centímetros. Que massa. Só que esse 4 e esse 6, professor, o que é que a gente vai fazer? Produto entre as medidas das diagonais. Ou seja, multiplicar as medidas das diagonais. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Ótimo. Prontinho. Vou multiplicar. Só que é só multiplicar? Não. É fazer o quê? Depois achar a metade desse produto. Ou seja, calcula o produto e acha a metade. Calcula o produto e divide por 2. Então, vamos escrever isso aqui. Olha só. Vamos colocar isso entre parênteses. Porque depois a gente vai dividir isso por 2. Olha só como vai ficar. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 4 vezes 6. Ou 6 vezes 4. Como assim, professor? Lá na área do retângulo, ó. 6 vezes 4. 4 vezes 6. Vai ter o mesmo valor. Que é 24. Então, a gente já pode escrever 24 como resultado daquela multiplicação ali. Tá? Então, vai ficar então, professor. Já entendi. A área do losango vai ser... A área do losango vai ser 24 centímetros. Né? 24 centímetros. Que vai ser dividido por 2. Eu vou colocar esse 24 centímetros entre parênteses, só para organizar. Depois, a gente vai dividir ele por 2. E quanto é 24 dividido por 2? Você já está fazendo essa continha aí. Pega um papel, pega uma caneta, pega um lápis. Ou até mesmo uma calculadora do próprio celular que você tiver, caso você tenha por aí, por perto. E fazer essa continha. 24 dividido por 2. Bom, eu acho que nesse tempo que eu estava aqui falando, você já se adiantou. E fez aí essa continha. Não é verdade? Então, vem comigo. Porque a área desse losango vai ser 12 centímetros quadrados. A gente já viu que a unidade de área é centímetro quadrado. Então, ali naquele 24 centímetros, está faltando esse detalhezinho aqui do quadrado. Ó. Prontinho. E aí, agora, né? Deixa eu salvar essa tela para a gente não perder. O que é que a gente pode perceber? Até aqui. A área do retângulo deu 24. A área do losango deu 12. Professor, quer dizer que a área daquele losango ali é metade da área do retângulo? Exatamente. A área do losango ali está sendo metade da área do retângulo. E agora é que vem a pergunta. Por quê? Por que que a área do losango está sendo metade da área do retângulo? Vamos agora finalizar a nossa investigação e você vai perceber isso de uma maneira muito, muito, muito bacana. Tá? Bom, vou até colocar uma malhazinha aqui. Porque fica melhor para a gente mexer nas figuras. Certo? Mas antes da malha, olha só. Leia isso aqui comigo para a gente fechar essa investigação. A área de um losango é metade da área do retângulo. A gente acabou de ver isso. O retângulo que o contém internamente. Pera aí. A área do losango é metade da área do retângulo que tem dentro dele o losango. Tá? Pois, por que que isso acontece? Por quê? Porque dois retângulos menores, semelhantes com as mesmas medidas, fazem surgir o retângulo maior. Professor, como assim? Da onde é que vai nascer esses dois retângulos? Olha só. Da onde é que vai nascer esses dois retângulos? Eu vou pegar essa partezinha da figura e vou colocar aqui. Vou pegar essa outra partezinha da figura e vou botar aqui. E eu vou fazer, ó, um retângulo com as partes do losango. Ó, deu um retângulo. As partes do losango formaram um retângulo. E essas outras partes aqui vão montar um retângulo. Olha só comigo. Ó, vão montar outro retângulo. Olha só. Percebeu. Você consegue perceber que ali dentro tem... Isso aqui é outro retângulo. Vamos até botar aqui embaixo. Olha só. Pra gente ver que esses retângulos têm as mesmas medidas, ó. Têm os mesmos tamanhos. Olha só que bacana isso, gente. E é por isso, fechando a nossa investigação, que a área do losango é metade da área do retângulo onde esse losango fica dentro dele. Por quê? Por que que metade? Essa figura lilás aqui não foi as partes do losango que virou um retângulo? Esse retângulo e esse retângulo volta a ser aquele retângulo maior com o losango dentro. São duas partes e cada um aí, ó, forma o retângulo todo. São duas metades daquele retângulo maior. Então, é por isso que a área de um losango vai ser metade da área de um retângulo que tem dentro dele o losango. Certo? Que massa isso. Que massa, não é? Que bacana isso. Bom, mas vamos voltar aqui pra nossa figura. Vamos deixar ela aqui bonitinha. Ó. E aí você consegue perceber, ó, que de fato é metade. São dois retângulos formando um retângulo maior com um losango dentro. Esse fica aqui. Esse fica aqui. Esse fica aqui. Olha só que bacana isso, gente. Que massa. Pronto. E aqui estão, olha, as diagonais. Vou fazer a outra que fica aqui. Olha só. Prontinho. Prontinho. Que massa. Então, né? Vamos lá. A gente já sabe da onde é que vem a área do losango. Agora, como a gente calcula, né? Tem uma forma de a gente escrever uma expressão. Essa expressão. Essa expressão mostra como a gente calcula a área de um losango. Veja só. A gente viu, né? Antes, que essa altura do retângulo tem o mesmo tamanho da diagonal que fica em pé no losango. Essa diagonal que fica em pé a gente chama de diagonal menor. Por que que diagonal menor? Porque essa que fica deitada é maior. Né? Então, essa em pé a gente chama de diagonal menor. E aí a gente bota um D minúsculo. Né? Ó. Diagonal menor, D minúsculo. E a outra diagonal que fica deitada que tem o mesmo tamanho aqui do comprimento do retângulo ela é maior. A gente chama de D maiúsculo. D maiúsculo. Diagonal maior. Tá? Então, a gente viu que é só fazer o seguinte. Pega as duas diagonais e multiplica a maior pela menor e o resultado depois é só dividir por dois. Então, essa fórmula, né? Essa expressão que tá aí diagonal maior vezes diagonal menor dividido por dois é a forma que a gente tem para calcular a área de um losango. Certo? Mas, mas o interessante mesmo é a gente praticar isso daqui. Olha só. Que tal você aí agora, né? Fazer esse cálculozinho. Tá bom? Que tal? Vai ser bacana, hein? Então, assim, ó. Considere um losango com diagonais de medida seis e oito centímetros. Né? A seis vai ser a diagonal menor a oito vai ser a diagonal maior. Determine o valor da área desse losango. Mas é com você. Agora. Olha só. Você vai pegar um lapisinho aí, uma caneta, um papel, ou até mesmo uma calculadora que você tenha por perto. Pode ser a do celular. Certo? E vai achar a área desse losango com a diagonal seis e a diagonal oito. Tá? Então, eu vou te dar um minutinho pra você fazer isso. Tá? Um minutinho sendo contado a partir de agora. Eu tô aqui de olho no relógio. de olho no relógio. Bom. E aí? Vamos fazer da forma como a gente acabou de aprender nessa aula. Né? O que é que a gente faz? Pega as diagonais e multiplica. Então, a gente vai fazer assim, ó. Seis vezes oito que são os valores das diagonais. Tá? E depois divide isso por dois. Vai ficar dessa forma. Olha só. Seis vezes oito, né? Faz essa continha aí pela tabuada, né? Ou pode usar uma calculadora. Dá quarenta e oito. Depois esse quarenta e oito fica dividido por dois. E aí você faz esse cálculozinho. Quarenta e oito dividido por dois. Quando você fizer da vinte e quatro. Agora lembre-se, né? As unidades aqui são centímetro e centímetro, tá? Então, quando fizer essa multiplicação ali, aquele vinte e quatro vai ser vinte e quatro centímetros quadrados, porque essas unidades quadradas, né? São unidades para área. Então, a área desse losango aqui vai ser vinte e quatro centímetros quadrados. Tá bom? Bom, então, pra gente finalizar agora a nossa aula, vamos voltar pra aquele slide inicial, tá? pra ver o que é que foi de importante que a gente viu nessa aula aqui e agora, né? Então, o que é que foi de importante nessa aula? Reconhecer que dá pra usar cálculo de área em situações do mundo real. E por que que eu falo isso? Porque se você olhar com cuidado à sua volta, em algum momento você vai se deparar com algum objeto, alguma coisa que lembra o formato de um losango, tá? E foi isso que a gente estudou, a área de um losango. E depois, determinar a expressão do cálculo de área do losango e trapézio, tá? Nessa aula a gente viu losango, trapézio vai aparecer numa próxima aula, certo? E vai ser muito massa, tá bom? Bom, então, é isso aí, terminou a aula, continue aprendendo, busque perceber situações do mundo real onde você consiga enxergar losangos, né? E, tendo as medidas desses losangos, das diagonais deles, você vai conseguir, né, calcular essa área, tá? Trapézio tá ali, mas como eu já disse, trapézio já é uma coisa pra uma próxima aula. Valeu? Bom, então é isso, ficamos por aqui, até a próxima, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Tchau. Tchau.